Olá tropinha, tá começando um novo vídeo aqui no canal Coronavaris! E se inscreva aí, compartilha aí, então nós vamos lá, então bora! E a bicicletona aí, gostou? A pintura aí, viu? Que coisa mais linda! Tô aqui meio ofegando, que esse menino aí pesa que nem a desgraça, ô menino que pesa! Aí se fudeu! Vocês veem aí o vídeo do poe, que vê se ficou muito bom, e vocês deixem aí e comentem aí, beleza? Ficou com medo lá na hora do poe, Cláudia? Fica aí, bicho, dois poe, encontrei um só um... Pegar na canela dói, né? Bicho, agora não dói, né? Dentro tá afiado! Bicho, olha minha tropa, chegamos aqui agora, né? Como vocês viram aí, a Ariel tá lá deixando a bicicleta, aqui tá a escola, né menino? Matar aqui, tem uma cobra, morrer, mas... Lembranças, hein bicho? Bora, bora, bora! Olha aí, bicho! Caralho! Dá pra ver, é nada! Olha, tomar um banho aqui dentro! Eu não sei pra quê, fizeram essa coisa, fizeram esse negócio e... Deixa eu ir aqui na frente aí, tirar uma cobra aqui... Olha como veio... Caramba, tropa, só lembrança, hein? Aqui, nossa, mano, meu Deus do céu... Aqui, como é dentro da minha escola, o tempo que eu ajudava aqui... Aqui é que tem uma cisterna, mas não é desse tamanho aqui não... Aí aqui tem uma cisterna e aqui nós brincavamos da bandeira... É, bicho, era aquele tempo... Quem sabe, sabe... Vamos entrar aqui agora... Vamos tomar aqui dentro, ó... Dá pra ver, não é, né? Sujo, né? Que tá abandonado... Levaram... O negócio ali não, tá só se mexer... Aqui, ó... De quem? Aqui era uma sala, né? Aí era... Aí André ficava a merenda... Como é que ia ficar a merenda? Olha, tem uma cobra aí... Olha, só tinha duas calas... Olha, aqui é a escola... Olha, tem que falar baixo... Que não cai aí... Tá, miséria... Baigão aqui, ó... Vamos entrar, vamos entrar... É uma cobra aqui... Eu tô com medo, bicho... Eu também... Isso que eu vou falar alto cai... Ó, tem livro aqui... Tá que tem uma merenda... Não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance... Vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato... Replay instantâneo... Tá que tem uma merenda... Eu tô com fome... Eu preciso de comer... Olha, tem um... Olha, tem comida ainda... Desperdiçando comida, pô... Olha... Vai, vamos ver a cobra daqui de dentro... Vamos lá agora... Obrigado... Vamos abrir aqui essa porta... Vai tu aí? Não, não... Só abre a porta, macho... Abra a porta... Aí tem uma cobra aí... Aí pega o merariel... Acho que tá perto... Deixa de ser medeiro... A porta do meu... Eita, miséria... Olha o mocego... Olha o mocego... Tá perro, o mocego... Eita, miséria... Eita, porra... Cheio de livro aqui ainda, doido... Vamos entrar aqui... Eita, miséria... Tá caindo o teto, doido... O teto tá caindo... Tá caindo, mano... Cala a boca aí, bicho... Ei, mas se cair tua cabeça ia ser engraçado, né, bicho... Não, não pode ir, macho... Não, não... Não pode ir, macho... Eu faço questão, pode... Arrigou... Pode ir... Não, eu tô brincando... Deixa eu entrar primeiro... Ó... Eita... Nossa, tá iluminando muito... Meu Deus do céu, velho... Meu Deus... Caralho... Tem esse aí do livro aqui, porra... Se tem um forro desse cair na cabeça, dói, bicho... Dói mesmo, viu... Caralho, bicho... Ó... Ih, tem uma dama aqui, bicho... Dama... Ei, bicho... Servia muito, hein... Para teu pai, não? Que... Ladrão... Que isso, mano? Tu quer roubar as porra, mano? Ó... Tem muito livro aqui, bicho, olha... Cadê? A história do Brasil aí, bicho, olha... Mas tem uma vara aqui, é... Oi... É certo, é... Preste atenção numa vara, mano... Tem tanto livro aqui... Vai ver uma vara... É sério, hein... Você tá falando sério? Ai... Cabinha gosta de uma vara... Deixa eu ver aqui, ó... Tem livro, ó... Uma porra, velho... Olha... Isso daqui, ó... Desgraça... Que diabo é isso? Acho que tá falando... Olha a história do Brasil, ó... Eu tô aqui olhando esse porra aqui... Se ela cai, fica bonito, viu... Meu Deus, mano... Não, fala baixo, velho... Tu não me assusta, não... Olha... Meu Deus, é um perigo, bicho... Mas falta tanto de lixo que ficou aqui... É pra esse livro aqui, ó... História... História do... Brasil, mano... Cara... Olha... Olha... Onde eu tô? Esse cara... Morreu! Eu morro aqui, mas é entretenimento... Ah, vem, Mari... Imagina aqui, ó... Não, vamos sair daqui, bicho... Meu Deus... Olha... Agora vamos lá... Vamos pra parte básica errada que é a sala... Puta que pariu... Tá trancada... Que pena... Como ali a porta da curra ali tá fechada... Nós tá vindo aqui, mas eu... Não sei não... Vai dar tudo fechado aí... Aqui essa calçada... Muitas lembranças, hein... Meu amigo... Pegou muita mulher... Não... 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 Não tinha muito daquele tempo... Tudo feio, né... Mas o pai também... É claro... É claro... É claro... Que diabo é isso? Não tem um... Caralho... Mas o mato aqui... Não tá pouco não, velho... Tem uma cobra aqui... É pra bofa, bicho... Aquela casa ali... Meu Deus... É um fim... Vamos lá naquela casa... É uma fome... Bicho... Agora aqui a cobra... Já quer pegar com força, menino... Que diabo... Ei... Mas se eu agarrar uma cobra me picando... Ia ser engraçado, hein... Que viadão bonito, hein... Ah, olha lá... Hum... Por que eu tô indo na frente... Eu tô com o terreno na frente... Porra... Tu é mais novo... Meu Deus... Que medo da porra... Beijo... Meu... Agora aqui fodeu... Mas vamos... Pular aqui... Meu Deus do céu... Chegamos aqui no banheiro... Arrancaram foi tudo no banheiro... Olha... A janela tá aberta aqui... Olha... Aqui o banheiro é aqui... Aqui eu acho que é o dos homens... E aqui o das mulheres... Um monte de bosta... Eita... Tem até um negócio ali dentro... Tá... Olha... Tá lá aberta ali... Espera aí... Olha... Olha... Aqui a peça tá aberta... Aqui tentaram arrombar, hein... Que nem Ariel... Que papo é esse... Willis... Mas tu na frente, macho... Não tem que ir na frente... Pisando aí... Cuidado macho... Olha a cobra aí... Tira uma cobra aí... Já era... Aqui ó... Olha o carro... Vai... 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 Vamos tentar ver... Vamos tentar ver... Bora... 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 Ai... Meu celular... Ô... Não dá pra ver nada... Ô... Dá pra abrir o chão... Vai... Vamos ver aqui... Deixa eu ver... Não pode celular... Meu Deus do céu... Vou botar a mão aqui... Se tiver um tetano aqui... É... É... Tropa... Não vai não... Não vai não macho... Ó... Abriu... Aqui abriu um pouquinho... Mas não vai não... É... É... Não vai não... Joga deu boné aí dentro... Depois na rebusca... É... Tropa... Não vai dar pra entrar não... É... Outra hora aí... Não vai dar pra entrar não... Tá trancada... A gente podia arrombar... Mas nós... Não fazemos isso gravando... Né Ariel... Gravando não pode né... Porque aí... Ia mostrar nossas práticas... E aquela ali... Naquela ali... Só é uma casa velho... Não tem muito conteúdo não... Só tem pedra lá... Eita... Desgraça... Meio do cabrão... Meu Deus... O negócio de gelar... Veja... Se tivesse isso daqui... É um aberto... Mas... Nada velho... Tudo fechado... Cisterna aí... Esse portão também... Deve ter arrombado... Nem Ariel... Né Ariel... Então é isso... Bicho... É uma coisa bicho... Será que nós... Nós derrubarmos uma parte do forro... Será que dá ruim bicho? Não... Só para... Só para ter... O que foi? Oi... 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 E aí... Cara... Deu rome... Opa... O que não temos que ter feito de fora? Não... Nós está... Só veis... Tava passando aí... Só veis... Olha mesmo... O senhor está reversando assim... É... eu falei que alguém ia brotar eu falei aí minha tropinha chegamos aqui voltei aqui não deu muita coisa lá não acabou né só vai perguntar aqui tá batendo lá mas é perguntar mesmo nós viu aberto aí vim aí né aí faz isso é o vídeo aí chegando lá vim mais aberto nós vamos fala teu canal pô fala teu canal fala teu canal pula galera pesquisa lá arielzica que vocês vão ver lá o vídeo vou botar em meio da descrição vai lá na moral como aí tá começando os vídeos vai estourar mas depois rapaz tem mais vida aí grande beleza primeiro tô começando só em grau viu e deixe seu like e comenta aí viu galera se ficou bom e manda uma frase a frase para acabar o vídeo aí a frase do dia a frase a frase do dia é sei lá tá bom se for já mora